Segui-me, sou o merecedor da tua unção Tudo que eu faço não é nada mais que a minha obrigação Segui-me, sou o perfeito, tenho tantos defeitos, Senhor Sei que eu não sou digno de ter tua paz, nem o teu amor Sobre isto, quem possede a terra, proclama o teu nome O verbo se fez em tua carne e a dor entre nós E para nos saudar, deu sua vida pelos nossos pecados Cuspido, humilhado, calado, ficou, foi crucificado pelo amor Espírito Santo Aleluia, glória a Deus, Espírito Santo Renova, Senhor Sexta-feira, hoje é dia de Sexta-feira Profética Dia Bom dia, bom dia, bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor Bom dia Ovelhinha e família, pão da vida, uma sexta-feira abençoada E hoje é o encerramento da campanha Que o nosso Deus, nessa sexta-feira, nesse ato profético Venha fazer o mover que Ele já está fazendo, né pastor? É assim Muitos já receberam, muitos creem e vão continuar crendo Porque sem crer é impossível, né? Porque é a fé, sem fé é impossível agradar a Deus É verdade Então, ó, uma sexta-feira abençoada para todas as nossas ovelhinhas Amém Família, pão da vida, bom dia, bom dia Bom dia, meus amados Hoje nós vamos ter o ato profético no Pocinho de Jacó Venha participar, você que está em Mossoró Na Igreja Pão da Vida, na Rua Felipe Camarão, 1200 Ao lado da Agência dos Correios E você que está à distância, faça o ato profético aí na sua casa É assim Deus é o Deus de perto e Deus de longe É, milagres e maravilhas Deus está realizando Ele está além, né? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo Você sabe que nós precisamos tomar conhecimento de quem é o Espírito Santo Eu quero aproveitar esta oração da manhã E recomendar a vocês Ovelhinhas da Pão da Vida, ovelhinhas do Senhor Jesus Nossas ovelhinhas amadas para vocês Assistirem a série de estudos que o pastor Gabriel Batla está dando nas quintas-feiras Está no canal, né? É sobre o poder, sobre as revelações, sobre os dons, sobre os frutos do Espírito Santo Está no canal Igreja Pão da Vida, Mossoró, tem uma playlist lá Só sobre esses estudos Você pode deitar, na hora de você descansar, você clica lá na playlist Vai terminando um e começando o outro Para você aprender E se você quiser realmente estudar, aprender do Espírito Santo Você vai vendo, parando, anotando os versículos A pastora anota todos os versículos E Deus tem dado ao pastor Gabriel um espírito de sabedoria Que é um dom, dom da sabedoria De ensinar a palavra para a glória de Deus E ele tem feito um trabalho maravilhoso Na Igreja Pão da Vida E essa série de estudos sobre o Espírito Santo ontem foi fantástico O estudo ontem foi fantástico O poder revelado pelo Espírito Santo é algo extraordinário E nós vamos falar sobre o Espírito Santo O Espírito Santo, ele é o distintivo de qualquer pessoa que recebeu Jesus no seu coração Ele nos equipa, nos direciona e nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus Aleluia Olha irmãos, todo aquele que recebeu o Espírito Santo tem dentro de si mesmo o maior poder que um ser humano pode ter A terceira pessoa da trindade está operando poderosamente na igreja em todos os tempos E nesses últimos tempos mais ainda É verdade Vocês viram aqui, outro dia eu mostrei as crianças da Pão da Vida Sendo usadas com dons de língua, dons de revelação Como diz Joel 2, 28 E o irmão João, esposo da Irmã Deis, mandou para mim um vídeo, amor Mostrando algo maravilhoso que aconteceu Com a Denise Com Rana E com Rana Assim, o que Deus está fazendo nos últimos tempos É o cumprimento da palavra dele Nos últimos tempos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne As crianças profetizarão E é realmente algo tremendo, irmãos Eu quero que você, amado irmão Acompanhe esses estudos E se aperceba dessa coisa maravilhosa Olha aqui O momento que as crianças estão abraçadas no pátio da igreja E elas estão revelando Recado de Deus Uma para a outra Em lágrimas Olha que lindo Uma profetizando na vida da outra Em lágrimas As duas abraçadas Está vendo Outro dia foi a Rani e a Esté A Estézinha, a profeta de filha do irmão Aleluia Irmã Emeias Olha que lindo, irmãos Você nunca viu tanta criança sendo usada por Deus Fala a verdade Isso aqui, irmãos Isso aqui é O Espírito Santo usando as crianças Aleluia É o cumprimento que está na palavra de Deus Jesus está aí às portas Verdade Galatas capítulo 5, versículo 22 Mas o fruto do Espírito é amor Alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade e fidelidade Olha como são maravilhosos Veja Efésios 5, 18 Não se embriague com vinho Que leva à libertinagem Mas deixe-se encher pelo Espírito O que eu fico maravilhado, irmãos É quando os crentes descobrem E se entregam a Deus Recebendo o batismo no Espírito Santo Esse não se embriague com vinho Porque muita gente tem buscado na embriaguez No uso das drogas, alucinógenas Buscado viver algo que só traz ruína para suas vidas E no Espírito Santo você vive coisas lindas Aleluia Que só vão edificar a sua vida Olha o que Romanos 14, 17 vai dizer Pois o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo Está vendo aí? O reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz, alegria As coisas de Deus são perfeitas E a palavra de Deus vai nos dizer que é tão fácil Ter o Espírito Santo Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos Capítulo 2, versículo 38 É, 38 Pedro respondeu Arrependam-se E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados E receberão o dom do Espírito Santo Nesse dia Aleluia Pedro O covarde que tinha negado Jesus Ganhou 3.500 almas para Jesus Cristo Aleluia Olha o poder do Espírito Santo Quando o Espírito Santo se manifesta na vida do crente Dá coragem a ele É verdade Dá força, dá ânimo Olha aqui o que está escrito O que Jesus falou no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos Aleluia E recuperação da vista aos cegos Para libertar os oprimidos Que lindo, irmãos Aleluia Jesus dizendo, né? O Espírito Santo, ele é tão importante nas nossas vidas, irmãos Mas é tão importante Que Jesus Cristo diz Eu vos enviarei outro Consolador O Espírito da Verdade Aleluia E ele vos mostrará tudo E testificará de mim Olha que coisa linda Por isso que muitas vezes dizem Mas o crente vê maldade em tudo Ou o crente vê diabo em tudo Mas vê mesmo, mãe Vê porque o Espírito Santo revela Crente não é enganado, não, irmãos Crente tem visão espiritual Crente que vive na presença de Deus Vê as coisas de longe E as pessoas às vezes se assustam Mas é uma realidade Veja o que Jesus falou em João 14, 16 a 26 Olha aí E eu pedirei ao Pai E ele dará a vocês Outro conselheiro Para estar com vocês Para sempre O Espírito da Verdade O mundo não pode recebê-lo Porque não o vê Nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois ele vive Com vocês E estará em vocês Não os deixarei órfão Voltarei para vocês Dentro de pouco tempo O mundo não me verá mais Vocês, porém, me verão Porque eu vivo Vocês também viverão Naquele dia Compreenderão que eu estou Em meu Pai Pois em mim E eu em vocês Quem tem os meus mandamentos E lhe obedece Esse é o que me ama Aquele que me ama Será amado Por meu Pai E eu também amarei E me revelarei A ele Disse então Judas Senhor Senhor Mas por que te revelarás A nós E não ao mundo Respondeu Jesus Se alguém me ama Obedecerá a minha palavra Meu Pai o amará Nós viveremos a ele E faremos morada nele Aquele que não me ama Não obedece As minhas palavras Estas palavras Que vocês estão ouvindo Não são minhas São de meu Pai Que me enviou Tudo isso Tenho dito Enquanto ainda estou com vocês Mas o conselheiro O Espírito Santo Que o Pai enviará Em meu nome Ensinará a vocês Todas as coisas E fará vocês Lembrarem de tudo O que eu disse Que lindo Que benção Meu Deus O Espírito Santo Muita gente fala Mas não conhece Aleluia E é tão fácil De ser encontrado A Bíblia Sagrada Diz que o Espírito Santo É uma pessoa Verdade Por que que ele é Como uma pessoa Porque ele é o Deus Que habita em nós Ele tinha que ser igual a nós A única diferença É que ele é santo É a terceira pessoa Da trindade santa Mas Deus fez questão De dizer que ele é uma pessoa Assim como Jesus Cristo E manifestou em carne O Emmanuel Tornou-se o Deus conosco O Espírito Santo É Deus conosco Está aqui dentro de mim Da pastora de vocês aí Pastor Às vezes as pessoas falam assim Pastor O que é que eu faço Para me ser batizado Para ter os dons Eu digo Olha É muito difícil Um crente não ter os dons Sempre tem Mas são tantos Mas sempre tem algum dom Agora se você deseja O dom mais visto Que é o dom O dom de revelações O dom de profecia O dom de falar em línguas É só buscar É só buscar que Deus dá É só você buscar Olha o que diz Efésios 4,30 Não entristeçam o Espírito Santo De Deus Com o qual vocês foram selados Para o dia da redenção Essa palavra está dizendo Não torne o Espírito Santo triste Valorize a Ele Porque vocês já estão selado Para o dia da salvação Olha aqui 2 Coríntios 1,22 Nos selou como sua propriedade Pôs o seu Espírito em nossos corações Como garantia Do que está por vir Pronto Selou O que é selou? Pronto Essa caixinha de pastilha está selada Olha Valda Na hora que você pega Selado A palavra de Deus está dizendo Que quando O inimigo olha para nós Ele vê o selo Filho de Deus Filho de Deus O Espírito Santo é o selo Aleluia A palavra está dizendo Nos selou com o Espírito Santo O inimigo quando ele olha para um crente Ele sabe que naquele crente Está o Espírito Santo de Deus Porque é o selo de Deus Aleluia É Deus dizendo É propriedade minha Me pertence Eu escolhi Eu separei isso aí para mim Nesse aí você não vai mexer Olha que coisa linda Veja Hebreus capítulo 9 Versículo 14 Quanto mais o sangue de Cristo Que pelo Espírito eterno Se ofereceu De forma imaculada a Deus Purificará nossa consciência De atos que levam à morte Para que sirvamos ao Deus vivo Está vendo que lindo? Meu Deus Aleluia A palavra de Deus é João 3 Era um teólogo Era um príncipe dos fariseus E Jesus disse necessário Que você nasça de novo Glórias a Deus Eita glória Agora veja quem tem o Espírito Santo Pode errar? Pode Mas reconhece que não pode viver sem Ele Davi No Salmo 51 Versículo 11 Veja o que ele escreveu Não me expulses da tua presença Nem tiras de mim o Santo Espírito Ele disse Aleluia Glória Ele falou para Deus Deus eu não posso viver não Sem a tua presença não Ele disse Me restitui a alegria da salvação Ele estava dizendo Eu estou me sentindo condenado Porque estou sem teu Santo Espírito Não tire de mim não Tire a coroa Tire o reinado Tire tudo Mas não me tire teu Santo Espírito Mateus capítulo 10 Versículos 19 e 20 Mas quando o prenderam Não se preocupe Quanto ao que dizer Ou como dizê-lo Naquela hora será dado o que dizer Pois não serão vocês Que estarão falando Mas o Espírito do Pai de vocês Falará por intermédio Jesus estava prevenindo E disse Quando prenderem vocês Não se preocupe não Como você vai dizer não O Espírito Santo vai lhe dar as palavras Aleluia O Espírito Santo vai direcionar O que vocês vão dizer Mateus capítulo 18 Versículos 19 e 20 Também digo que Se dois de vocês Concordarem na terra Em qualquer assunto Sob o qual pedirem Isso será feito a vocês Por meu Pai Que está nos céus Pois onde se reúne Dois ou três Eu em meu nome Ali estou no meio deles Está vendo que lindo Jesus estava dizendo Todas as vezes que vocês Se reunirem em meu nome Glórias a Deus Que eu vou estar ali com vocês Veja que lindo aqui Em Atos 2 Versículos de 1 a 5 Chegando o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos Num só lugar De repente veio do céu Um som Como de um vento Muito forte Aleluia E encheu toda a casa Do qual estavam assentados E viram que parecia línguas E viram que parecia línguas de fogo Que se separaram e pousaram Sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar Noutras línguas Conforme o Espírito Os capacitava Havia em Jerusalém Judeus Devotos a Deus E vindo de todas As nações do mundo Eu e a pastora A gente sobreviveu isso Chegou mesmo assim A gente viveu Eu e a pastora Jossanete Nós vivemos aqui Esse momento foi lindo Um momento maravilhoso Que foi nesse lugar aqui Aleluia Onde eles foram batizados No Espírito Santo E no momento que nós estávamos ali Estava a nossa caravana Do Brasil Era a única Era a nossa E estavam outras caravanas Muitas nações E uma pomba desceu assim Sobrevoou sobre as pessoas E batizou quase todo mundo No Espírito Santo Foi algo forte Está na internet No meu canal Foi muito forte Ela sobrevoou Passou por cima da cabeça De todo mundo E foi embora E os guia querendo controlar E não teve jeito E lá é o lugar Que está sobre Autoridade palestina E eles com medo Dos muçulmanos Querendo controlar o povo O povo ficar calado Mas não teve jeito O Espírito Santo Os tomou naquela hora Naquele momento E foi algo tremendo Foi maravilhoso Foi forte Nós vamos orar agora E sabe o que é Que nós vamos pedir Nesta oração Nós vamos fazer A oração de Davi Aleluia Nesta oração Nós vamos dizer Para Deus Que nunca tire de nós O Espírito Santo É verdade Que Deus nunca tire de nós A alegria de viver Na presença dele Que nós sejamos Tão puros Tão puros Tão puros como as crianças Aleluia Igreja Ore comigo e com a pastora Joa Sanete Você que tem vontade De ser batizado No Espírito Santo Você que tem vontade De falar em línguas E ter os dons Do Espírito Santo Os frutos do Espírito Santo Ore conosco Dizendo Pai Pai Santo Pai querido Deus amado Senhor Nós queremos pedir Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Derrame Do Seu Espírito Santo Senhor Sobre toda a carne Como está escrito Em Joel 2 Deus Que Teus filhos E filhas Sintam alegria De ter este amigo Tão fiel Que é Teu Santo Espírito Que possam sentir Senhor A cada dia O toque Aleluia A direção A presença Do Teu Santo Espírito Paisinho Ah papai Abapai Papazinho querido Derrama Senhor Sobre nossas vidas Sim A sabedoria Do Teu Santo Espírito Enche-nos Deus Da Tua Santa E maravilhosa presença Senhor Nos torna Deus Portadores Desse Espírito Santo Sim Que todos Que se aproximarem De nós Sinta A presença Do Teu Santo Espírito Que aqueles Que ouvirem As nossas vozes Ouça a revelação Do Teu Santo Espírito Deus Abençoa Pai a todos É o Teu Santo Espírito Que nos fortalece Que nos direciona Que nos consola Que nos dá estratégia Então Pai Nós pedimos Em nome De Jesus Cristo Que o Teu Santo Espírito Esteja presente Em nossas vidas Derramando Deus Da sabedoria Dele Dos frutos Dos dões É isso Paizinho Que nós pedimos E agradecemos Deus Sim Deus Nós agradecemos E nós queremos Pedir meu Pai Que o Senhor Abençoe Todos que estão Conosco Todos os dias Desta oração Da manhã Abençoa Pai Nossas moderadoras Moderadores Abençoa Pai Querido Nossas ovelhinhas De perto E a distância Abençoa Pai Os dizimistas Os ofertantes Que sustenta Esta obra Sim meu Deus Se esta oração Da manhã Está alcançando Nações Se o culto do lar Os cultos da igreja Pão da vida Da Rádio TV Pão da vida Alcançam nações É porque Teus filhos e filhas Sustentam esta obra Com amor Deus Com dismos e ofertas Com os votos E propósitos Sim meu Deus Faz assim Abençoa Deus Todos que tem votos E propósitos Com a Tua obra Atende-os meu Deus Para que saibam Que Tu és o Deus Da pão da vida O Deus desta obra A obra que nasceu No Teu coração Meu Pai Pai Nós queremos pedir Em nome de Jesus Que o Senhor abençoe Abrindo as portas Para todos Que desejam Abençoar esta obra Todos que pedem A oportunidade Para ajudar Todos que oram Porque sabem Que esta obra é Tua Deus nasceu No Teu coração Não deixe Paizinho querido Que falte nada Para as famílias Senhor Supra as necessidades Sim meu Deus Alimenta com Teu pão Com a Tua misericórdia Com a Tua bondade Alimenta a família A pão da vida Abençoa nossos pastores E pastoras Obreiros e obreiras Homens e mulheres Que Te servem Com tanto amor Deus Abençoa Pai A obra social Que a pão da vida Realiza com moradores De rua Com famílias carentes Com a distribuição De leite Para as famílias Pobres Aleluia Oh Deus Nunca deixa faltar E abençoa aqueles Que nos ajudam A fazer esta obra Abençoa meu Pai Poderosamente No nome santo No nome maravilhoso Do Teu Filho amado Jesus Cristo Amém Amém Pai querido Deus amado Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Aleluia Quero deixar aqui Um abraço Cheio do Espírito Santo As nossas ovelhinhas Quero pedir Em nome de Jesus Que você se inscreva Aqui no canal Dê o seu like E compartilhe E compartilhe Arranje mais inscritos Para o canal Vamos fazer a obra De Deus Jesus está voltando E tem recompensa Para você É sim Não esqueça Daqui a pouco Tem o pastor Gabriel Batra E o bom dia Jesus Depois pastor Chico Chagas Pastora Ângela Com o culto no lar Meio dia O pocinho de Jacó Com o ato profético Hoje Participe do ato profético E viva os milagres Que Jesus tem Para a sua vida Amém Amém Fica na paz Obrigado Hoje encerramento Da campanha E aí Amém 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 Obrigado.